Gente, já vou começar o videozinho assim, tá? Dando a dica pra poder tirar uma foto boa, de qualidade. Ó, eu tô aqui com o meu tripézinho. Tá vendo aquele feixe de luz? Eu vou colocar um banco ali e vou pegar uma jaqueta jeans e vou sentar ali. Eu vou fazer umas fotos. Eu não sei se eu vou conseguir gravar muito pra vocês, mas eu vou tentar, tá bom? Porque eu tô com o meu celular, então difícil. Mas eu vou mostrar os lugares que eu vou fotografar e é isso. Essa make eu já ensinei no vídeo anterior, tá? Então, corre lá. É isso, bora. Ah, tem como tirar fotos aqui também, ó. Daqui a pouco talvez eu tire, quem sabe. Bora. Gente, agora eu vou fazer uma foto aqui, ó. Aqui é o Corrida de Casa. É o mesmo corredor onde eu fiz a foto anterior. E aqui entra uma outra luz aqui. Tá mais quente, sabe? Eu vou fechar a foto aqui do quadro da minha mãe. E aí eu vou fazer aqui, ó. Olha só já como fica bacana. Tá bom? Mas eu vou ter que, né? Eu tô gravando e falando. E aí eu vou postando as fotos que eu tirei. Eu tô mostrando o local e a foto. Pode ser assim, você vai ter a realidade aí. Tá bom? Bora lá. Gente, agora eu só troquei de roupa. Já é uma boa dica, tá? Pra vocês aí. Eu acho que vai estar dando eco por causa do corredor. Mas eu troquei de roupa e vou fazer a foto aqui no mesmo lugar. Tá bom? Eu vou tentar fazer novas poses. E não abre não a porta. Tá bom? Bora lá. Gente, agora eu tô vindo aqui pra fora. Tá fazendo barulho. Porque o meu vizinho está ali. Mas eu vou fazer a foto aqui, ó. Só que eu vou organizar. Aqui tem as minhas plantinhas. Eu vou ficar bem aqui, assim, ó. Tá? E esse mesmo look aqui. E olha, o make que eu fiz, gente. Ela é muito boa mesmo, olha. Dá um bom glow aí. Então, façam também, galera. E é isso. Bora fazer as fotos aqui. E eu acho que eu tive até uma ideia. Só que eu não lembro. Se eu lembrar, eu falo. E aí Gente, voltei, né? Então, fiz várias fotos. Aí não consigo não olhar pra lá. Tem que ir assim e olhar pra vocês. Não sei. Mas tá bom. Fiz as fotos, né? Eu troquei de roupa. Coloquei essa daqui. E aí eu vi uma dica na internet. Que era assim. Pra você tirar foto sozinha, né? Você colocava gravando. E, tipo, deixava lá. E você ia só fazendo as poses. Aí na hora de você querer a foto. Era só tirar um print. Entendeu? Você tira um print. E faz a edição. Faz o que você for. Fazer aí. Tudo mais. E essa é uma das dicas pra vocês tirarem foto sozinhos. Ok? Outra dica. Deixa eu ver. É uma dica que eu gosto de fazer muito. Que é foto no sol. Pro meu tom de pele. Eu acho que, tipo, fica sensacional. Então, eu acho que é uma boa dica pra falar aqui, né? A dica do vídeo, né? Pra poder tirar o print. Isso facilita muito a sua vida. Se você não tem, igual eu aqui, agora, eu tenho um TP, um lugar onde eu posso colocar o celular. Mas se você não tem, eu sugiro que você pegue qualquer, tipo, sei lá, o meu banco, por exemplo. Eu coloco o meu banco, se for agora, assim, se eu fosse fazer uma foto aqui. Colocaria o meu banco, colocaria alguma coisa pesada em cima dele e colocaria o celular. Super tranquilo, super funcionaria, sabe? Pra ele ficar em pézinho, onde você quer ali. O timing do celular também ajuda muito, tá? Eu tiro foto tudo na frontal. Quando eu tô tirando foto sozinha. Eu acho que muito pouco das minhas fotos, assim, que eu tirei com outra pessoa tirando. Dica boa também é você ver o que você tem aí na sua casa. Eu gosto de usar muitos acessórios. Igual hoje eu coloquei o meu lenço, esse daqui, ó. Coloquei minhas argolas, entendeu? Eu fiz uma make mais. Não precisava disso tudo, mas como eu já tinha feito, eu utilizei, né? Peguei uma jaqueta no começo do vídeo, né? Eu tava com a jaqueta. Sei lá, pegar aqui, ó. Eu tava até pensando em fazer uma foto aqui, mas acho que eu vou deixar pro próximo vídeo. Que é... Eu tenho esse espaço aqui. Eu tenho esse meu cacto. Aqui, ó. O meu cacto, né? E aí, tipo, aqui é onde eu costumo sentar pra poder gravar vídeo. Eu prefiro gravar vídeo... Assim, eu podia ter em pé também, porque eu tenho uma outra prateleira ali e ela super ferra de cenário. Eu troquei meu cenário aqui, né? Vocês sabem. Eu tava com uma parede de tijolinhos. Agora eu tô com essa aqui. Quem não viu o vídeo, corre pra ver. Eu fiz também uma... Uma parede de tijolinho, não, tava uma parede de triângulo. E agora eu fiz uma tijolinha. Que tá ali do outro lado. E aí eu quero fazer fotos pra vocês também. Se vocês quiserem, eu trago fotos pra você utilizar, tipo, o cenário que você tem na sua casa. Cama, a sala, sabe? Tipo, o sofá. Essas coisas. Parede pra vocês fazerem essas coisas assim. E dicas de pose. Gente, sempre olhe o Pinterest. Quem não me segue lá, eu acho que eu já deixei aqui na descrição, não tenho certeza. Mas se eu não deixei, eu vou deixar o meu user lá. Eu tenho muita inspiração de fotos, tá? Eu tenho uma pasta lá, foto inspiração. Foto de inspiração. Tem de inspiração pra praia, tem de inspiração pra fazer na rua. Tem, acho, também uma pasta de looks que vocês podem usar. E também tem muitas meninas fazendo poses dentro dessa minha pasta de look. Então, ó, peguem bastante. Tem uma foto que eu tô querendo fazer muito, que é na rua. Mas eu tô meio assim, então eu ainda não fiz. Mas eu vou trazer, então, um próximo vídeo. Se vocês curtirem muito esse daqui de fotos dentro de casa, ok? É que essa aqui já foi de dentro de casa, tá? Porque eu usei um corredor ali, ó. Foto no corredor, foto lá no quintal, entendeu? Então, é isso. E eu acho que é isso tudo. Algumas dicas que eu tenho pra trazer. Outra dica muito boa que eu gosto de usar é edição. Eu não tenho, assim, não sei, tenho certeza. Mas posso tentar trazer pra vocês uma... Como eu edito as minhas fotos. Agora eu descobri como gravar a minha tela. Eu não sabia, gente. E aí eu posso trazer pra vocês, ok? Mas aí vocês curtem muito, comentem bastante. Se inscreve aí no canal, ok? E não reparem o meu cílios colado mal aqui. Deu um bololô aqui que eu não sei o que tá acontecendo. Mas é isso. E até o próximo vídeo. Tchau!